Música Olá amigos, está entrando no ar mais uma edição do programa Assuntos Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje nós teremos a honra de entrevistar mais uma vez, né Cabral, o José Vagno da Costa. Se você sair pela rua falando se conhece o José Vagno da Costa, ninguém sabe quem é. Agora pergunta se você conhece o DJ Cabral. Aí a coisa já fica diferente, porque o DJ Cabral é um dos profissionais mais conceituados aqui na cidade, na área de eventos. O programa Assuntos Cidade faz aquele pequeno intervalo rapidinho, já voltamos já, fiquem conosco que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento, resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13 3308 1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309 310 Barueri, telefone 11 2424 8117. Texa Construtora. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Maria às Produções. Do nascimento mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Maria às Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Maria às Produções. O tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. A Unimed. A Unimed. oferece aos seus clientes. E você, consumidor, se consumir e acabar sendo sorteado, está concorrendo a uma moto 115 cilindrada, uma TV de 42 polegadas, uma TV de 42 polegadas, um notebook e um tablet. O sorteio será no dia 20 de janeiro. Acompanhe aí, então, as promoções do Natal Encantado 2014 da SEG. No meu lugar, Cabral, muito obrigado mais uma vez pela honra de poder contar contigo aqui no programa Assunto Cidade. Obrigado a você, Valdir. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho do meu trabalho, tirando as dúvidas, esclarecendo as dúvidas. Aqui para o pessoal que está em casa assistindo esse programa tão eficiente. Obrigado, Cabral. Cabral, a gente há pouco tempo atrás, nós acompanhamos você na Câmara Municipal de Guarujá, fazendo uso, inclusive, de um instrumento que pouca gente sabe que existe, que é a Tribuna Livre, a Tribuna Popular. Qualquer munícipe, qualquer cidadão devidamente eleitor da cidade pode solicitar com um tema específico o uso da Tribuna Livre e ir lá e dar o seu recado como você foi. E o seu recado foi bastante proficiente no sentido de alertar as autoridades para a necessidade de um olhar mais atento para os promotores de eventos da cidade. Foi isso? Na realidade, eu quis chamar um pouquinho da atenção do Poder Legislativo que nós estamos vivendo um momento de turbulado em nossa cidade. A cidade de Guarujá, não só a violência, mas também a falta de emprego, a falta de perspectiva de evolução do munícipe, da juventude. Isso fez com que eu solicitasse, um ano antes, o uso do direito de fala na Tribuna da Câmara e eu chamei a atenção. Eu falei para os nossos amigos legisladores que os vereadores do Legislativo tinham que se juntar com o Executivo e juntos buscar soluções rápidas para que Guarujá saia desses problemas que estão acontecendo. Não só na parte de violência, mas também na parte de urbanismo, de descontrole habitacional. Enfim, eu fiz o meu papel de cidadão. Por um lado, eu quis falar como cidadão, mas também, por outro lado, eu falei como empresário. Certo. E, nesse momento, você elencou principalmente as questões de infraestrutura da cidade. Parece que a questão da segurança é o que chama mais atenção, não é, Cabral? Olha, a nossa cidade, ela está todo dia, ela aparece na mídia. Mas ela não aparece na mídia construtiva, ela aparece na mídia destrutiva. Violência acontece aqui e ali. Então, toda hora, a nossa cidade aparece na mídia com um fator negativo. Ou um assalto, ou um tiroteio, ou um furto, um roubo, ou uma violência. Enfim, nós temos que mudar essa situação. Cabe aos poderes constitucionais, isso eu falo e rebate. Não cabe a mim, morador, empresário. Cabe aos poderes constitucionais, seja a Câmara, seja a Prefeitura, seja o Poder Judiciário, buscarem as soluções necessárias para que tire a nossa cidade desse perfil. Como? Construindo projetos. A gente fala, vira e mexe, eu falo da juventude. A nossa juventude fala, ah, os jovens do Guarujá estão invadindo a Praia da Pitangueiras, fazendo algazarro. Os jovens do Guarujá estão fazendo isso e aquilo. Só que o que os poderes constitucionais fazem para melhorar a qualidade de vida desse jovem? Então, é muito fácil, de repente, criticar o lado da juventude. Mas nós temos que ter certeza das responsabilidades que os poderes constitucionais têm para com a juventude, têm para com o seu morador, têm para com o seu comerciante, para o seu empresário. E está na hora. Eu acho que precisa a sociedade civil organizada, junto com os poderes constitucionais, fazer as transformações necessárias e tentar fazer Guarujá ser bonita perante os olhos das pessoas que não moram na nossa cidade. Todas essas coisas que você fala são coisas, logicamente, de quem tem uma visão panorâmica e até privilegiada daquilo que são as virtudes e os defeitos de uma cidade como Guarujá, uma cidade turística. Agora, isso geralmente a gente fica no canto falando ou num programa de entrevista. Positivo. Você fez o diferente. Você foi ao poder constituído, que é um dos poderes, que é o poder legislativo, levar lá seu recado. Eu te pergunto, houve retorno, houve alguma reação, mesmo que durante a explanação que você fez, ou posterior? Valdir, se eu tivesse pego os meus equipamentos de trabalho, tivesse feito uma manifestação na rua, parado uma via de trânsito, ou Jum ter pego grupos de amigos, ter ido parar na porta da Câmara ou na porta da Prefeitura, teria uma repercussão, teria uma repercussão movimental. As pessoas iam reclamar, o poder legislativo ia reclamar, o executivo ia reclamar, muita gente ia reclamar. Eu fiz ao contrário. Não adianta só criticar e apontar os culpados. Eu quis mostrar para o poder legislativo e executivo e até mesmo do judiciário da cidade que nós, da sociedade civil do Guarujá, também estamos abertos para ajudar a cidade. Não só criticando, não só apontando os culpados. No dia que eu fiz essa explanação, todos os vereadores que ali estavam, todos, a maioria, se eu não me engano, só três vereadores não estavam na sessão, pediram direito, questão de ordem e uso da palavra. Todos eles me elogiaram. Eu não preciso de elogio. Eu quero atitudes. Não foi para isso que você falou. Eu não quero. As pessoas sabem quem eu sou, sabem o que eu faço, sabem onde eu moro, conhecem a minha personalidade. Eu não preciso disso. Eu não preciso aparecer, vir no programa de TV ou ir na cama para aparecer. Não, eu quero ação. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa cidade? O que nós podemos fazer, Valdir, para melhorar a imagem da nossa cidade? Com coisas positivas, para quem não mora na nossa cidade, esteja em outras localidades, olhem para o Guarujá Nossa, que cidade, uma cidade que é exemplo, que possa dar exemplo. Essa foi a minha finalidade. Como você falou, se você tivesse colocado um carro de som, essas coisas você teria feito. E é um tipo de coisa que você oferece também para a cidade. Um bonito. Porque você, recentemente, teve uma atividade do Hospital Santo Amaro, do Grêmio do Hospital Santo Amaro, uma caminhada em defesa da saúde, muito bem organizada pelo Robson, aliás, e que você estava lá, graciosamente, com o seu trio elétrico. Quer dizer, parece pequeno, mas são tipos de ações que ajudam a elevar o astral do mundo. Valdir, a gente não fica rico. Quando a gente ama aquilo que faz, eu falo isso para todo mundo. A gente não fica rico, a gente faz pelo prazer. Assim como o meu equipamento foi usado em pró do Grêmio Recreativo dos Funcionários de Santo Amaro, eu usei em pró dos professores, no movimento que teve os professores há um tempo atrás. Alguns sindicatos estão me procurando. Pô, Cabral, me empresta. A gente, desde que não possa ferir a integridade física de alguém, ou morar os bons costumes, eu estou aí para ajudar. Eu acho que a gente, eu faço o que eu gosto. Então, se for para ajudar beneficamente, sem atrapalhar um lado ou outro, eu estou aí para ajudar. Cabral, a gente passa o ano inteiro ouvindo DJ Cabral promove não sei o quê, DJ Cabral promove não sei o quê lá. Você passa o ano inteiro organizando alguma coisa. Quer dizer, você consegue fazer de Guarujá uma cidade de eventos durante o ano inteiro, não somente durante a temporada de verão. Mas só que chega durante a temporada de verão, aparece um monte de tubarão de fora e, às vezes, como a gente costuma dizer, como se costuma dizer no Membro de Israel, acaba ficando com o filé mignon do verão. Olha, existe... Isso é uma coisa para se corrigir. Existem muitas regras para quem se trabalha com evento. O bom profissional, Valdir, ele cumpre as regras. E ponto. Seja na área de segurança, seja na área de perturbação, sossego, na área comercial, na área de recursos financeiros, contribuição fiscal, etc. Nós sabemos que hoje, para você fazer um evento, num estabelecimento comercial credenciado, esse estabelecimento comercial tem que ter alvarado corpo de bombeiro, o AVCB, que atesta que aquele espaço está devidamente assegurado. Se for com música ao vivo, ou música mecânica, ou show, o espaço tem que estar devidamente feito o acústico do ambiente, para que não tenha perturbação e sossego para quem mora em torno desse espaço. Só que, às vezes, isso acontece, e essa fiscalização acontece, durante a temporada, fora da temporada. Nós temos umas caixas de show aqui no Guarujá, que estão trabalhando dentro da legalidade, outras estão se corrigindo, porque é um custo muito alto. E aí chega a temporada, aí acontecem vários eventos de verão, que eu acho positivo, não sou contra, sou favorável, é positivo, só que fere a integridade das regras. Tipo, vamos fechar o Guaibê, vamos fazer uma arena de verão no Guaibê. Tudo bem, aonde está a acústica do Guaibê? Não tem. Aonde está a perturbação e sossego? Imagine você colocar um sistema sonoro no Guaibê, que vai até as quatro horas da manhã, esse som vai vazar para o bairro inteiro. Se você fizer uma proposta da prefeitura de organizar um evento no meio do ano no Guaibê... Vai ser vetado. Vão te chamar de novo. Vai ser indeferido. Eu até tenho, eu até comentando com a minha equipe essa semana, eu falei, eu vou solicitar em junho o espaço do Guaibê para fazer um show tipo Sorriso Maroto, Belo e Tuma do Pagode, voltado para a cidade. Vão vetar. Vão vetar porque vão falar, olha, você não tem segurança apropriada, não vai ter acústica, não vai ter profissional habilitado. Tem. Nós temos segurança apropriada. Só que nós trabalhamos para o povo da cidade. Nós não trabalhamos para o turista. Eu queria deixar bem claro que o pessoal fala, ah, mas o turista chega aqui e não tem nada. O turista, ele só vem para o Guarujá, Valdir, com um único objetivo de curtir o sol e a praia. Só isso. Se tiver alguma coisa a mais, é lucro. Sou favorável que a praia e o sol estejam devidamente limpa, arrumadinho. O sol não, né? A praia tem que estar limpa, tem que estar com asseio de apresentação. Bem, para receber o turista bem. A segurança tem que estar bem, porque assim os hotéis vão empregar mais gente, as pousadas vão empregar mais gente. O turista vai gastar o dinheiro no supermercado, no açougue, no estacionamento, no barzinho, na feirinha. Eu sou favorável. Agora nós temos que ser, também, não podemos deixar de perceber que isso é só dois meses de verão, que vai de 25 de dezembro até o carnaval. Só que nós temos uma população de 350 mil habitantes, de 290 mil, quase 300 mil habitantes, que precisa de diversão o ano inteiro, que precisa ter praia limpa o ano inteiro. O ano passado teve um evento na praia que eu achei um absurdo. O cara conseguiu fechar a praia e vendeu convite a 300 reais. Vai eu tentar fechar a praia. Com um DJ internacional. Ah, vai eu tentar fechar a praia. Sou favorável. Olha, não sou contra o evento. Sou contra os princípios de liberação. Se não pode ir para um, conforme a lei, não pode ir para ninguém, conforme a lei. O mais interessante disso que a gente está falando é que 10 em cada 10 autoridades ligadas ao turismo, vamos dizer, aquele turismo oficial, tem esse discurso. Ah, precisamos fazer Guarujá, ter eventos o ano inteiro. É exatamente a mesma técnica que a gente está batendo aqui. Valdir, nós moramos numa praia de litoral, que tem uma das melhores paisagens do estado de São Paulo. Não se faz uma festa do morango, de camarão na moranga, festa do peixe. Uma marca, né? Não faz. Outro dia eu dei uma ideia, até hipocrisia eu falar isso, em babaquice para alguns, eu falei, vamos fazer uma festa do Havaí, do Guarujá, onde todos os quiosques da orla da praia vão ter o mesmo tempo, vamos trabalhar na mesma, uma festa do Havaí, onde todo mundo vai trabalhar numa noite só, igual. Vamos fazer uma festa do camarão na moranga, do peixe. Como o Bertioga faz, Santos tem um festival de inverno. Só que não fazem, porque às vezes não é viável. Ai, vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho, tudo que é feito, tem dor de cabeça e trabalho. Só que tem pessoas que conseguem fazer, outras pessoas que preferem criticar. Olha, eu sou da cidade, Rodi, eu amo o que eu faço. Se eu sou o Cabral, como você falou, e as pessoas, eu tenho a minha credibilidade no mercado, é porque eu faço com prazer. Se eu saísse da minha cidade e fosse para outra cidade, eu seria o mesmo profissional que sou. É o José Vagno da Costa. Cabral. DJ Cabral. Cabral, na outra ocasião que a gente conversou sobre esse e outros assuntos, você estava preparando um grupo para o lançamento do CD. Eu vejo que você já conseguiu terminar o concurso, que era uma espécie de concurso que você estava fazendo. Eu fiz um festival de música, só que voltada para a música funk. A música funk, hoje, é a música do momento. Como eu estava falando com você nos bastidores, na década de 70, era o hippie, era o reggae, era o rock. Nos anos 60, era o rock and roll, beat, diss, la bamba e etc. Hoje, a moda é o funk. Então, o funk tem várias linhas de trabalho. Tem o funk de apologia criminal, o funk de apologia sexual e o funk ostentação. Hoje, o funk que está dando dinheiro é o funk de ostentação. Só que eu queria juntar essa molecada da cidade, que nós temos quase 120 cantores na cidade, pessoas que cantam, funk... 120 com talento? É, MC, músico-compositor, que escreve a sua música e que canta. E ele sempre me pedia, pô, Cabral, deixa eu cantar no teu baile, deixa eu cantar no teu baile. E nós temos responsabilidade, quando nós fazemos um evento, de saber o que nós vamos colocar em cima de um palco. Porque um microfone é uma arma poderosa. E eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou lançar um festival. Fiz aí a inscrição de 80 músicos, compositores, MC da cidade. Fiz um concurso, foi escolhido os 12 primeiros. E desses 12 primeiros, nós tivemos esse resultado. MC Cantaí. O festival, o CD do festival da MC Cantaí, com 12 talentos da cidade. E alguns talentos que estão aqui já estão ganhando dinheiro executando o seu trabalho. E a gente vai fazer o dois agora. Eu também, eu como pessoa, eu não gosto de funk. Eu como pessoa. Ah, se você, Cabral, o que você gosta no intervalo? Gosto de sertanejo. Ah, eu ouço sertanejo na minha casa. Um MPB, uma Marina Lima, um sertanejo. Eu amo. Só que como profissional, eu não sou preconceituoso. Eu tenho que ter a minha mente aberta. E aí eu fiz esse festival. Hoje eu trabalho com funk, desenvolvo alguns shows com funk. Só que eu coloco na cabeça dessa rapaziada. É muito mais fácil você fazer um jovem mudar a letra de uma música para o lado do bem, de que querer mudar o jovem com arma na mão. Então essa é a minha função. Se eu tenho possibilidade de fazer o jovem mudar através da música, que ele venha comigo, vamos ouvir essa música dele, vamos transformar ele num músico, num artista, e fazer com que ele seja um exemplo dentro da sua comunidade, um exemplo do lado do bem. Muita gente acaba criando certo preconceito com relação ao ritmo, em relação à tendência musical, por conta de dizer que as letras induzem a isso, induzem a isso, mas no final das contas nós vamos voltar na mesma tecla que é a história do rock. O rock também pregava uma certa contestação dos valores da época. E olha, nós temos... O rap americano, ele é tão problemático quanto o funk. Se você pegar as letras do rap americano e traduzir, é o que o funk brasileiro faz. O funk de ostentação, o funk sexual. Quem não dançou na boquinha da garrafa? Um é o tchan. Quem não dançou? Então, as regras são outras, a juventude é outra. E hoje em dia nós temos uma ferramenta, que eu falo isso para todo mundo, que se chama internet. A internet é um veículo... E tudo que é proibido e é marginalizado pela sociedade civil conservadora... Convencional, né? A sociedade civil aberta solta na net e é milhões de visualização. E aí vai. E aí se perde até o controle. O Cabral, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos já já para falar desse assunto, continuar nesse assunto e falar também um pouco sobre a polêmica envolvendo aí o MC Pedrinho, que você não pôde promover o show por conta da limitação aí imposta pelo Ministério Público em função da questão do trabalho infantil, em função do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um assunto para lá de polêmica e nós deixamos no segundo bloco justamente para conversar com bastante propriedade sobre isso. Fique conosco que você vai gostar. Interessante. O intervalo é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Maria as Produções. Do nascimento mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Maria as Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória. Registrando os melhores momentos da sua vida. Maria as Produções. O tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13 3308 1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309 310 Barueri, telefone 11 2424 8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando José Wagner da Costa, conhecido, conhecidíssimo do Guarujá em outras bandas, como o DJ Cabral, que está aqui falando de funk e principalmente sobre... De funk não, de funk nós vamos falar agora. Falou no primeiro bloco exatamente sobre a dificuldade que muitos promotores, empresários de eventos, como é o caso dele, tem, às vezes, durante o verão. Durante o ano inteiro estão aqui comendo o pão que o diabo amassou, como se costuma dizer. Na época do verão, vem aqueles promotores de eventos de fora e conseguem autorizações aí para fazerem shows maravilhosos, até fechar a praia e tudo isso, coisas que às vezes não causam, causam um certo impacto aí, às vezes até negativo, em questão do sistema viário e tudo. Por outro lado, empresários de eventos que radicavam a cidade, como o Cabral, se preocupam em garantir diversão para o ano inteiro e essa é uma das aflições aqui do Cabral. Ele expôs isso na Câmara buscando justamente o apoio do Poder Legislativo para que houvesse essa união das autoridades, juntamente com as pessoas interessadas como ele, para que a cidade tenha, de fato, um rumo, enfim, um rumo, e crie uma personalidade, não só para o verão, como o Cabral bem falou, com praia e sol, mas também como uma cidade turística que oferece aos seus visitantes atrações de alto nível. Cabral, a gente teve um embate aqui, um debate recentemente, principalmente com a Valéria, da Força Tarefa, com relação à organização desses eventos esporádicos, assim, que a molecada organiza em meia hora pelo Facebook, por outras redes sociais e para o funk ao ar livre, em locais abertos e, muitas vezes, sem a devida organização, sem a devida segurança. Isso acabou suscitando um certo debate, muitas vezes, em que pese, às vezes, até preconceituoso, espero que não tenha sido percebido isso da minha parte, que não era, com relação ao próprio estilo musical. O funk não nasceu para isso, né, Cabral? Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte, nós, promotores de eventos, as casas noturnas, os estabelecimentos comerciais, têm que seguir as leis. A lei diz, a lei é clara, menor de 16 anos só pode entrar no estabelecimento comercial desse tipo se o estabelecimento comercial tiver um alvará fornecido pela promotoria da vara da infância e juventude, autorizando aquele menor a entrar, de 16 a 18 anos desacompanhado. Por quê? Nós sabemos que é proibido a venda de bebida alcoólica para menores de idade. Pois bem, menores de 16 anos, para entrar no estabelecimento comercial desse tipo, só pode entrar no espaço devidamente acompanhado pelo seu tutor legal, ou seu pai, ou sua mãe. Só que nós sabemos, Valdir, que uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos hoje, ele tem uma mente totalmente diferente de um adolescente de 25 anos atrás, quando foi feito o ECA. O ECA, ele tem 25 anos. Há 25 anos atrás, a ideia de um adolescente era completamente diferente. Hoje, devido às redes sociais, à internet, telefone celular com mensagens de texto, a comunicação é muito mais rápida. Antigamente, para a gente marcar uma festa, eu tinha que ir na tua casa, depois eu tinha que ir na casa de um amigo, demorava uma semana só para comunicar. Hoje, não, em um minuto, você posta na net, 26 mil pessoas sabem que você vai fazer uma festa. O que a juventude aprendeu a fazer com isso? A marcar eventos. Já que a gente não pode entrar na Socia, já que a gente não pode entrar na Amazonense, já que a gente não pode entrar na São Miguel, na Luxcopio, no Perequê, vamos nós mesmos fazer a nossa festa. Então, eles se juntam em grupo, alugam uma casa, colocam bebida open bar, vem de Covid. Isso causa um transtorno imenso e causa um prejuízo gigantesco para o desenvolvimento cultural desse adolescente, para o desenvolvimento na área comercial e uma perturbação e sossego na área que está sendo feita esse efeito. Por quê? A juventude, como ela é proibida, ela criou o seu meio de diversão. Isso não só acontece nas casas, não. Hoje, se você for num sábado à noite na Praça da Praia da Pitangueiras, onde existe o La Plávia, você vai ver lá a quantidade de jovens. Por quê? Porque o jovem não pode. Então, o que nós temos que fazer, Valdir? Eu sou favorável que o Jorge se divirta? Sim. Na lei está escrito, ah, ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode entrar na casa noturna. Ele vai para um lugar pior. Vamos trabalhar em conjunto. Eu acho que tem que trabalhar, o poder público, junto com nós, organizadores de eventos, nós temos que trabalhar e dar diversão para essa juventude. Mas uma diversão sadia. Quando ele está dentro de uma casa noturna, ele está cercado por uma segurança. Uma estrutura. Ele está cercado por uma estrutura que dá suporte de proteção à sua vida. Não está largado na rua. Não está largado. Então, o que acontece? Ele não pode entrar aqui, mas ele vai no supermercado, ele compra o combo dele e ele bebe. E dentro do evento, quem organiza esse tipo de evento, como você falou, LuxCorp, São Miguel, Peregui, Amazoneia. Essas pessoas são responsabilizadas por não vender bebida alcoólica. Lógico, nós podemos colocar uma pulseira, ah, mas o cara vai comprar, fornecer a bebida alcoólica para... Para o menor. Sim, Valdir, eu falo para você, assim como a bebida alcoólica, é a droga. Você acha que a droga, a cocaína, a maconha é fabricada no Guarujá? Não. Quem que é a responsabilidade de fiscalização das fronteiras? A hora que ela passa pelas fronteiras, eu sou o último da fila, você é o último da fila. Então, quem que é a responsabilidade de fiscalizar as fronteiras no país? Claro. O povo tem o governo federal. Ele falha na sua responsabilidade? Eu estou lá no meu evento, levando música, entretenimento, show, e tem alguém ganhando dinheiro vendendo droga. Então, eu odeio, não sou responsável por isso. Mas eu também, não sou polícia. Aí, se entra uma fiscalização, fecha o estabelecimento comercial, porque foi pego droga lá dentro. Mas, espera aí, aonde está a fiscalização para me ajudar? Nós temos que seguir a Constituição. Nossas estruturas de eventos do Guarujá, elas não têm apoio de nenhum poder legislativo, judiciário ou executivo. Ah, vamos ajudar a amazonense, vamos fazer a acústica da amazonense, vamos fazer o corpo de bombeiro da amazonense, vamos atestar que aquele lugar está seguro, assim como o da São Miguel. O poder público tem que nos ajudar. Enfim, foi isso que você foi falar na Câmara. Ah, nos ajude. Para se unir. Nos ajude para trabalhar certo. Nos ajude que a nossa juventude, eu, Cabral, vou estar ali, mandando sempre nos meus eventos uma mensagem, olha, gente, você não precisa... A finalidade de um evento, Valdir, não é fazer com que o jovem encha a cara com bebida alcoólica, ou se drogue, ou use loló, não. A finalidade de um evento é levar para aquele rapaz que trabalhou a semana inteira, para aquele jovem que está em casa a semana inteira, ou estudando, uma música que ele goste, seja ali funk, pagode ou eletrônico. O pessoal critica muito o funk, só que as grandes drogas estão nas baladas eletrônicas, que é LSD. Drogas químicas que fazem o mal prejudicial para a saúde gigante. Mas não sou eu que fabrico. Eu sou uma vítima. Como eu sou o vítima. O jovem também é uma vítima. Só que cabem os poderes públicos que me dão suporte. Ah, vamos fazer uma festa? Coloca uma viatura lá na balada do Cabral com o Giroflex de Girano que aquele cara que pretende vender drogas já vai ficar inibido. Sem dúvida. Você entendeu? Não adianta fechar o baile do Cabral, o baile da Amazonense, o baile da São Miguel, o bereque pra show. Que aí o jovem faz o quê? Vai pra lá. Uma casa no Jardim Vigília, uma casa no Pernambuco, uma casa na Maré Mança, uma na casa no Areão, vai pra praia e faz a festa. Você entendeu? Temos que respeitar as regras. Mas nós temos que entender o seguinte, alô, você gestor público, você responsável por criar as regras, nós temos que nos unir, ouvir a juventude e ver o que é bom pra ele. Cabral, você está cercado de razão em tudo que você fala com relação a esse tipo de evento. É exatamente aquilo que a gente vem debatendo. que não é pra proibir a música. E também não dá pra juntar a molecada que gosta de funk e começar a tocar música clássica pra eles, que eles não vão ter público. Nessa história de funk aí também, tem um caso, que aliás você se manifestou recentemente até pela imprensa, do MC Pedrinho, né? Isso. Ele é um fenômeno musical de Guarujá, esse menino? É, na realidade o MC Pedrinho, ele é um jovem da capital de São Paulo. Sim. Ele tem milhões, eu estou falando milhões... Ah, ele não é do Guarujá? Não, ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Ele tem milhões de acesso na internet, milhões. E é um menino que tem 12, começou a cantar com 12 anos de idade. 12 anos? Hoje ele tem 13 anos de idade, ele é artista de uma produtora de eventos de São Paulo, onde ele chega a ganhar, Valdir, eu vou falar aqui, o pessoal pode até dar risada em casa, ele chega a ganhar por final de semana 36 mil reais à noite. Num final de semana? Não, num sábado. Então, se ele fizer sexta, sábado e domingo... Quase a mesma coisa que eu ganho aqui? É, para você ver. Então, ele ganha aí 100 mil reais por fim de semana. Meu Deus! Com 12 anos de idade, 13 anos de idade. E na lei do Estatuto da Criança e Adolescente, diz que menores, crianças menores de idade, não podem ter trabalho remunerado. Só que é o seguinte, o trabalho desse menino não é numa carvoaria, numa empreiteira de obras, não é no trânsito, no semáforo, vendendo bebida alcoólica na praia. O trabalho desse menino é um trabalho artístico. Abre aspas. Por mais que a música que ele cante não seja adequada para a sua idade, não deixa de ser um trabalho artístico. O funk dele, qual é? É o funk sexual. Sexual. As músicas dele é muito pesada para a sua idade. Ele canta o que eu não tenho coragem de cantar. Mas, espera aí, foi a maneira que ele achou para ganhar dinheiro e com 12 anos de idade ganhar 100 mil por noite. 100 mil para o final de semana. Significa que, se esse menino construir, trabalhar um ano, o dinheiro que ele vai ganhar, quando ele tiver 18 anos, ele não vai ter ganhado. Então, a gente vai esperar ele ganhar, fazer 18 anos, para começar a ganhar dinheiro e buscar a sobrevivência. Agora, o que a gente tem que fazer, Valdir? É muito mais fácil mudar a letra da música e fazer, menino, você quer continuar cantando, você vai ter que falar de amor. De que falar de sexo. De que tirar uma arma do futuro da mão desse menino. O que é mais fácil mudar? A letra de uma música ou tirar uma arma de uma mão do menor? Como fica Sandy e Júnior? Como fica o Balão Mágico? Como ficam esses artistas de TV que ganham dinheiro se apresentando na TV, no teatro, na novela, cantando, fazendo dramaturgia, ou nas artes plásticas, de escultura, etc e tal? Como fica esses jovens superdotados que sabem matemática, sabem, já são escritores? Então, só porque são menores de 12 anos não podem ganhar dinheiro. A lei, ela tem que abrir a mente. Ele faz shows em São Paulo, em outras cidades e não pode... Ele faz show no Brasil inteiro. O Ministério Público proibiu dele fazer show na cidade devido ao horário e devido à sua idade. O Ministério Público está dentro da regra. Tem que seguir a lei. Tem que seguir a lei. Mas esse menino está tendo acompanhamento com profissionais adequados. A mãe dele deu uma procuração para a promotora de eventos. E ele está fazendo o show dele. Valdir, ele tem 12 anos de idade. Ele ganha o que eu não ganho. Ele ganha o que eu... E você não ganha. O que eu... Para mim ganhar 36 mil, eu tenho que fazer um mega evento e olhe lá se não chover, se não der problema. Ele ganha isso numa noite. E ele... Você falou, inclusive, que ele participa, ajuda a família, inclusive ajuda a família. Ele ajuda a família dele e ele ajuda a entidade, a comunidade onde ele mora. E hoje ele emprega quase 12 profissionais. Na estrutura do show dele. Na estrutura do show dele. Você tentou fazer mais de um show aqui no Guarulajá? Na realidade, o MC Pedrinho ia cantar no Perequê Pra Show. Numa inauguração de uma nova... Eu saí do Perequê Pra Show, aí o Perequê Pra Show fez uma parceria com a equipe de Santos, que ia se chamar Arena Perequê, e o cujo show de inauguração ia ser o MC Pedrinho. E aí o Ministério Público vetou a participação dele, entendeu? e protocolou o que seria se o evento tivesse acontecido, ia levar uma multa de 50 mil reais para o não cumprimento da lei. Aí o que a Casa Noturna fez? O rapaz que tinha alocado a Casa Noturna desistiu de montar a Casa de Show e onde está fechado até hoje. Você entendeu? A Casa está fechada. E eu ia fazer o show do MC Pedrinho dia 20 de dezembro, porque eu pensei o seguinte, eu vou trazer o MC Pedrinho, todo o orçamento recadado nesse show ia fazer a festa de Natal, ia ser voltado para a festa de Natal das crianças que eu ajudo, das crianças da Vila Júlia, das crianças da comunidade de São Miguel e da Redondeza ali. Nós, essa era a nossa finalidade. Ia fazer o evento, o dinheiro arrecadado nesse evento ia fazer a festa de Natal dessas crianças. Só que nós não recebemos nenhuma notificação do Ministério Público. Na mesma semana que eu vi que eu ia fazer o show, que eu tinha pago já metade de 50% do cachê, foi publicado num site daqui do Guarujá a punição do Perequê para o show. Aí eu falei, então, o Ministério Público vai vir atrás de mim. Então, antes mesmo de que ele viesse atrás de mim, eu, como preocupado com a lei, falei, então, não vou brigar com o Ministério Público. Mas não deixei de escrever nos meios de comunicação e na internet, a minha opinião. Porque discordo que um menino de 12 anos, 300, concordo plenamente, não pode trabalhar. Mas ele não está tendo um trabalho que está levando ele para o mau caminho. Afinal, está melhorando a vida dele. Guardadas as proporções, é uma situação parecida com a do Neymar, da Marisa, do Sul e do Santos. Eu imagino se Neymar, se com 7 anos, 12 anos de idade, não tivesse... Guardadas as proporções. O que seria Neymar hoje? Cara, eu acho que é o seguinte, nós temos que cumprir as regras, temos. A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente está ultrapassada. As leis do Código Penal estão ultrapassadas. A Constituição é a mesma desde quando esse país se tornou país. Só que as regras são outras. As regras são outras. Nós temos que mudar. O pessoal fala que tem que mudar as leis da homofobia, criar as leis em benefício das mulheres, criar lei em benefício do homem. Não, a lei é uma só. O certo é o certo, o errado é o errado. Mas nós temos que ter uma visão mais aberta. Com certeza. Abraão, queria te agradecer muitíssimo, mais uma vez, por proporcionar a possibilidade de a gente travar esse debate em torno da música, do ritmo musical, do funk, porque, assim como eu estava te falando, não é porque a gente apoia a proibição e a ordem, a manutenção da ordem nesses eventos de rua, como nós pregamos aqui na entrevista com a Valéria, que foi muito assistida, não é por causa disso que a gente quer que se proíba a proliferação das manifestações culturais da juventude. Por isso que eu falo... Tem que acompanhar o seu tempo. Valdir, eu ainda continuo batendo na mesma tecla. Você, gestor público da área do executivo, os vereadores na área do legislativo e o judiciário, nós, cidadão de bem, temos que nos unirmos e levar para essa juventude uma diversão sadia com responsabilidade e chamar o jovem para o bate-papo. O jovem de 16 anos, ele tem responsabilidade de escolher o vereador, o presidente, a prefeita, mas ele não tem responsabilidade de achar o que é certo e o que é errado. A lei, ela é engraçada. Assim como dar suporte para o jovem, escolher o administrador público, ele não consegue responder para o cinema. E eu falo para você, jovem, que está nos assistindo, diversão com responsabilidade é fundamental. Você quer ter representação, você tem o poder de manifestação, vá lá, tire seu título de eleitor, cobre o vereador, cobre a prefeita, cobre o Ministério Público, cobre o judiciário, enfim, cobre aquilo que é o seu direito. Não adianta também ser radical, fazer coisas erradas. Não, venha para o nosso lado, trabalhe com quem é do certo, trabalhe no caminho da paz, da diversão sadia. Tá certo. Gabriel, te agradeço muitíssimo mais uma vez pela entrevista, pelo que eu sei, você já deu o seu recado. Olha, quem quiser aí conhecer um pouquinho mais de mim, vá lá no meu Facebook, no meu WhatsApp, na internet. Valdir, eu estou aqui disponível para a hora que você quiser, para o assunto cidade. É fundamental a gente levar esse tipo de informação para a juventude, porque nós precisamos consertar os erros. Só se conserta os erros e detalhe. Eu sempre falo, a guerra diminuiu quando o homem aprendeu a falar. Então, a gente está aqui para falar. Esse é o José Wagner da Costa, mais conhecido como DJ Cabral. Obrigado, Cabral. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos. E aí A